O grande seminário internacional que vocês montaram tem sido uma honra para nós participar desse processo todo aqui no Brasil, como tem sido demonstrado nos vários painéis que foram decorrendo ao longo do seminário é impressionante a inequidade da sociedade brasileira que não é uma característica incomum na América Latina mas aqui você vê as tabelas que foram mostradas, é impressionante a disparidade e como todos nós sabemos, e isso aqui é a grande mensagem desse seminário muito pode ser feito com reforma do sistema tributário para remediar, vamos dizer, essa distribuição inequitativa da riqueza e como demonstram muitos casos europeus, que foi esse bom painel que a gente teve que facilitar e coordenar e um pouco a experiência da Fundação Friedrich Hebert lá na Alemanha, é que um debate que é fundamental lá na Europa, é onde a sociedade em geral paga mais impostos e onde os ricos a parte mais abastada da sociedade também paga mais impostos isso é fundamental para ter uma sociedade de fato mais igualitária a gente tem uma conversa A CIDADE NO BRASIL